Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Você já me conhece? Você já tá acostumado? Nesse canal nós vamos falar sobre odontologia de uma forma fácil, simples e descomplicada. Meu nome é doutor André Zucchini e venho aqui hoje trazer uma dica super especial pra você. Me perguntam muito no consultório. Doutor, minha prótese está machucando. É normal? E antes de eu responder se é normal ou não, eu quero que vocês entendam que há uma grande diferença entre uma prótese que machuca e uma prótese que está incomodando. Por que eu digo isso? Porque os pacientes costumam confundir muito chocar com incomodar. E é totalmente diferente, são coisas diferentes. Se a tua prótese está machucando, os principais sintomas ou o principal sintoma de machucar é a dor, é o que? É a ferida. É quando você remove a prótese, está sangrando. Na maioria das vezes faz mesmo uma ferida, forma ali um machucado. Ou então você começa a perceber que começa a ficar uma área branca. É sinal que aquela prótese está comprimindo muito a mucosa. Nesses casos eu oriento você que procure o teu dentista, porque provavelmente a tua prótese está precisando de um ajuste. E na maioria das vezes é um ajuste muito simples. É um desgaste, um novo polimento e tudo se resolve. Então às vezes o paciente acha que está machucando, que tem que ficar criando calo, ou que tem que continuar daquele jeito mesmo. Está errado, pessoal. Ferida na boca pode causar até uma coisa mais séria no futuro. Então se a tua prótese realmente estiver te machucando, procure o teu dentista que ele pode te ajudar fazendo um alívio, fazendo um ajuste na sua prótese. E também existem aqueles pacientes que acham que a prótese está machucando, quando na verdade a prótese só está incomodando. E incomodar, de certa forma, é normal para quem utiliza a prótese. Porque sempre quando você troca uma prótese antiga por uma prótese nova, ou você que nunca utilizou prótese comece a utilizar uma prótese, é totalmente normal você sentir um incômodo. É totalmente normal você começar a falar diferente, mudar a tua voz. Às vezes acontece de você começar a suviar um pouco. Isso é normal. Somente com a adaptação do dia a dia, somente com a utilização da tua prótese, você vai começar tanto a mastigar, como a falar, ou como até se adaptar com a sua prótese. Então precisa analisar muito bem se realmente a tua prótese está machucando ou se ela só está mesmo te incomodando. Porque se ela estiver incomodando, não está ferindo, você não está sentindo dor, é questão de adaptação. Poucas semanas você utilizando ela, não tirando para a tua boca, para a tua musculatura, e principalmente a tua língua, se adaptar com a prótese, em pouco tempo você já vai estar levando uma vida normal. Ok? Bom, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha sido de grande relevância para vocês. E vocês já sabem, siga lá no Instagram, Dr. André Oficial. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer o possível para poder atender a todos. E não esquece, se você não é inscrito ainda no canal, você está esperando o quê? Se inscreva agora e já curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que essa informação é valiosa. Ah, e eu tenho mais uma dica para vocês. Se você tem dúvidas sobre prótese flexível, clareamento e implantes, eu preparei para vocês três livros que eu escrevi com todo carinho e peguei todas as perguntas, todas as dúvidas dos meus pacientes ao longo de dez anos e escrevi um livro de fácil leitura, muito rápido. São três livros que abordam os temas prótese flexível, implante e clareamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver interesse de comprar esses livros para tirar algumas dúvidas ou até para você ter como uma forma de conhecimento, conhecer mais sobre esses temas, clica no link aqui embaixo. Ele está em uma oferta promocional. Eu reduzi o máximo que eu pude o valor desses livros para eu poder atender a todos, para levar essa informação para todo mundo. Ok? Então não perca essa oportunidade. É por tempo limitado. Vou deixar por algum tempo aqui esses livros disponíveis para vocês. Tá certo? Um grande abraço, um ótimo final de semana e eu te espero no próximo vídeo.